tatuagem no céu da boca tatuagem no céu da boca tatuador há oito anos maior tatuador dos universos dono do maior curso da galáxia inteira mas sim meus amigos eu nunca tinha escutado sequer falar sobre tatuagem no céu da boca se você observar a tatuagem não ficou ruim os traços estão legais não parece que o céu da boca está agredido nem machucado a tatuagem foi um sucesso mas meu amigo a tatuagem é língua de vez em quando rela no no céu da boca e eu fico meia hora eu fico pensando como que a pessoa consegue aguentar a máquina arregaçando socando o céu da tua boca 30 vezes por segundo não tô falando sério você em casa que está me assistindo pega um pedaço de papelzinho assim bem qualquer papel o papel de 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 fazer bomba ou arma quântica esse papel não bota na boca não tá é um papel limpo dá uma raladinha assim de leve assim no salto da boca assim ó ou seja como é que a pessoa aguenta pensa bem pensa e o que que significa isso é um avião vai ser um sei lá um símbolo satânico do minecraft será que é uma mensagem de 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 famílias de socorro pra mim será que é uma missão por exemplo ele gosta muito do céu nascente ou dormente eu não sei se o céu tá subindo ou descendo mas ele gosta muito do céu ele podia tatuar onde você que não entendeu a sacada amigo ele tatuou o sol ascendente ou dormente no céu da boca esse cara tem dois mil e cinquenta ele tatuou o sol no céu da boca é o significado mais puro que tem qual a parte do seu corpo que tem algum nome celestial só a sua boca sabe porque a boca tem um céu da boca não que o seu beijo é delícia eu sei que todo tatuador usa máscara luva ele todo higiênico né mas eu fico pensando assim cara como é que faz pra tatuar lá dentro tu tem que meter a mão dentro da boca da pessoa também ou tu fica só de só de cantinho assim com o dedinho lá dentro assim ó só só tentando tatuar agora o segundo problema também e pra quem é meio gay e o maxilar solta qualquer besteira que o cara faz o maxilar sai do lugar tipo assim ó toda vez que eu abro muito a boca eu tenho que fazer isso ó não resta faz com a gente porque meu maxilar veio bugado não precisava contar isso no vídeo eu não precisava agora eu sou o youtuber com o maxilar bugado ou seja todo mundo acabou de ver que o vídeo que eu tô fazendo agora é recalque porque eu queria botar um tatuagem no céu da boca mas eu não posso porque o maxilar não vai no rolo quer dizer e a outra tatuou uma lápide no céu da boca uma lápide com o símbolo do on o que ela quer dizer que o símbolo do on morreu mas morreu porque ela cantou o som saiu pela boca dela bateu no céu da boca e ela simplesmente disse pô eu matei o símbolo do on hum mas nada paga a saliva aqui no dente né e antes que você ache isso nojento é óbvio que ela tá com saliva no dente né ela tá com a boca aberta você queria que ela tivesse o que cocô ai meu deus amor eu quero tatuar uma boca dentro da boca o cara tatuou uma boca no céu da boca aí eu pergunto assim qual qual o propósito qual o propósito e se eu fosse ele eu ia pedir pro tatuador desenhar uma mini boca dentro da boca dentro da boca aí ia ficar bom meu homem aí eu esqueci de falar no começo antes que você caiu eu esqueci de falar eu vou falar de novo se tiver alguém aqui novo esses vídeos aqui são só pra ter ter alimento tá gente eu não faço esse vídeo pra ofender ninguém nem um tatuador nem um cliente cara que vocês se explodam mas com muita paz e carinho entendeu e amor no coração aí você acha que não pode piorar pode piorar porque o cara tatuou um cocô dentro da boca eu não quero mais gravar eu não quero mais gravar o cara tatuou um cocô dentro da boca porque o cara passou não é possível amor passa aqui no céu da boca só quero ver se tu vai ficar com não te dá nervoso pô eu sou muito mais boiola do que eu achava ainda bem que o ted não responde minha mensagem mas o luba responde tô brincando a número 6 resolveu fazer uma estrelinha e com pontilismo e sabe o que é legal eu tô me sentindo muito dentista desde que a gente começou esse vídeo porque o tanto de boca aberta a cara dentária diferente dentes eu nem sei mais o que que é o vídeo é dentista ou é tatuador porque repara a cara dentária do da tatuagem da boca a gente consegue ver que tem um túnel no dente dele tem a ver com o vídeo hoje? não tem a gente comenta de tudo aqui que o canal é de família né agora eu vou perguntar onde é que o tatuador tá achando essa galera porque parece que todos eles são a mesma pessoa todos eles tem bigode, barba, dente feio, pra fora, grande eita será que eu tenho tatuagem na boca também meu Deus? agora sim faz sentido o nosso outro amigo fez uma tatuagem de borboleta na boca e como vocês sabem tatuagem de borboleta em homem é hétero tá? só pra vocês saberem nenhum gay faz tatuagem de borboleta porque a tatuagem de borboleta é gay demais quando uma coisa é gay demais num gay ele se torna hétero e quando o cara é hétero demais num hétero ele se torna gay ou alguma coisa assim olha o tamanho da boca dessa mulher o cara tava tatuando com as duas mãos essa aqui tem a boca boa pra tatuar filho o cara tava tatuando com a mão direita e ele botava os batoques de tinta dentro da boca dela ela pegando os batoques de tinta pra pegar na vaselina ali ó debruçava na boca dela e tatuava mas enfim porque ela resolveu tatuar uma antena de televisão a gente não sabe até porque estamos no século 21 estamos em 2020 e ninguém mais usa antena parabólica talvez você que tá assistindo nem sabe né Léo? eu sei que você não sabe mas tá tudo bem no nosso próximo cliente temos uma espécie de eu não sei o que tá tatuado porque eu não sei se é uma borboleta eu não sei se é uma cabeça de um dinossaurinho fêmea ou se é um arco e flecha e pra eu ter a dúvida sobre essas três coisas você pode ver que ele não procura um bom tatuador como as outras pessoas o que que nós queremos dizer com isso? você quer tatuar o céu da boca ou qualquer outro lugar do seu corpo? procura um mau tatuador pra não ficar com esse... se você parar de pensar também a vez é um bom negócio você procurar um mau tatuador porque pensa bem essa pessoa queria fazer vamos dizer um arco e flecha ela saiu de lá com a boca parecendo uma florzinha uma cabeça de dinossauro uma borboleta e um arco e flecha me fala se ela fez um negócio ou não meu amigo claro que fez ela tem quatro tatuagens em um te garanto que ela não pagou mais de 50 usa a cabeça meu amigo porque não sei se vocês já ouviram aquele ditado batatinha quando nasce espalha rama pelo chão mano eu já tatuei isso em alguém vei WTF pela... por favor o problema de você ser doente e ansioso que até o vídeo ser lançado eu não vou dormir pelo amor de Deus alguém bota nos comentários o que significa essa tatuagem porque eu não faço ideia eu já tatuei isso e agora eu preciso saber é questão de honra agora eu também não faço ideia mas eu já tatuei isso umas quatro vezes não sou eu que estou pedindo mas se eu fosse vocês olha o que eu fazia no vídeo de hoje é um pedido de uma princesa né para de ser babaca e dar um like AOOOOOO deixa o like que eu vou poder comprar o telefone né é sério por favor meu deus ela vai me matar e pra finalizar o vídeo de hoje caso você não seja inscrito se inscreva ativa o seu like e deixa o sininho que é muito importante e eu vou finalizar o vídeo com essa tatuagem o que vocês acham você acredita nisso? você acredita que as pessoas tatuam a gengiva? agora eu te pergunto se eu, o twister, o Willow e o Watson fizessem tatuagem na gengiva haja dinheiro e tinta para tatuar essa esse tanto de espaço vamos subir a hashtag no instagram façam tatuagem na gengiva o que? já acabei de gravar não acho que eles estão aqui ainda vou olhar devagar tá ae o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri